A Volkswagen apresentou nos Estados Unidos, no final de junho de 2024, o novo Volkswagen Jetta GLI 2025. O modelo traz uma alteração estética na dianteira e na traseira, aperfeiçoamentos de tecnologia de acabamento no interior. Ele traz também, nessa configuração GLI para o mercado norte-americano, uma nova opção de transmissão manual e seis velocidades. Em termos de motorização, não teve alterações, ele mantém o 4 cilindros 2.0 turbo EA888 com 231 cv, 35,7 kgfm de torque, acoplado ou com uma transmissão automática de dupla embreagem em sete velocidades ou a nova opção de transmissão manual de seis velocidades que não será oferecida no mercado brasileiro. Em termos de design, ele traz novos faróis, sistema em LED, traz novas rodas de 18 polegadas e as lanternas traseiras também interligadas, um novo sistema de posicionamento diurno em LED. Já o interior do novo Volkswagen Jetta GLI 2025, ele traz agora saídas de ar-condicionado contínua, uma nova central multimídia que no Brasil será o VW Play com tela de 10,1 polegadas. Traz um novo volante agora com comandos físicos, no lugar dos comandos multifuncionais táteis que eram aplicados à configuração anterior, um painel digital, ar-condicionado com duas zonas de climatização, a opção de transmissão manual que será exclusiva para o mercado norte-americano, um sistema de som de alta qualidade, novas saídas de ar-condicionado contínuas. Vem com acabamento aprimorado em termos de couro e a opção de teto solar panorâmico. Em termos de design, o novo Volkswagen Jetta GLI 2025, ele tá com um design mais sóbrio, mais europeu, trazendo referências de modelos vendidos na Europa, como por exemplo o novo Volkswagen Polo que é vendido no Brasil. Ele traz também uma grade inferior em colmeia com elementos em vermelho, esses faróis agora são interligados por uma barra em LED, dando essa caracterização muito identitária dos modelos da Volkswagen. As novas rodas de 18 polegadas e o elemento GLI aplicado à lateral, indicando se tratar dessa configuração altamente esportiva do novo Jetta. A traseira também bastante alterada, com as lanternas agora interligadas, duas saídas de escape, dando essa conotação bem mais esportiva, além do aerofólio integrado na tampa do porta-malas. Então o visual realmente ficou bem mais interessante do novo Volkswagen Jetta GLI 2025, e como dissemos, chegará ao mercado brasileiro a partir do primeiro trimestre de 2025. No mercado norte-americano foi apresentado também a configuração convencional do novo Jetta 2025. Essa versão não é a versão GLI, ele não é mais vendido no mercado brasileiro, ele traz as mesmas alterações estéticas, novas rodas. O motor se mantém o 4 cilindros, 1.5 com 158 cavalos, acoplado com uma transmissão automática de 6 velocidades. As lanternas traseiras estão bem interligadas, porém podemos observar que nessa configuração não temos saídas duplas de escape. Mas ele mantém essa nova caracterização identitária do Jetta, tanto na traseira quanto na dianteira, e fazendo referências a modelos europeus desse sedã, que é o carro mais vendido da Volkswagen no mercado norte-americano. Um sedã de realmente muito sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e no mercado chinês, também um dos carros mais vendidos na China. Na configuração convencional 2025, traz um interior também reformulado. Agora, com saídas de ar contínuas, essa nova central de informação, entretenimento, acabamento aprimorado, vem também um novo painel digital com novas opções de configuração. Esse novo Volkswagen Jetta, tanto na configuração convencional quanto o GLI, ele traz múltiplos sistemas de assistência. A condução, como piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem autônoma, alerta de ponto cego, entre outros itens que é muito característico desses modelos vendidos no mercado norte-americano, e também no Brasil, o Jetta GLI, ofertado com todas essas opções de assistência à condução. E o novo teto solar, que também está disponível para as configurações convencionais do novo Volkswagen Jetta 2025, tanto na configuração convencional quanto na GLI esportiva. Em termos de design, essa versão abandona os elementos em vermelho, trazendo alguns aspectos cromados, dando uma sofisticação, um design mais requintado e mais luxuoso para essa configuração. É importante apontar que o novo Volkswagen Jetta 2025 é produzido no México, na mesma unidade que abastece tanto o mercado dos Estados Unidos da América quanto o Canadá, mercado brasileiro e mercado argentino, onde ele é vendido como o Volkswagen Vento. Então, esse modelo, ele está programado para chegar às concessionárias norte-americanas ao final do quarto trimestre de 2024, chegando aos consumidores norte-americanos também nesse período. Portanto, no mercado brasileiro, ele deve chegar apenas a partir do ano que vem, em 2025, o novo Volkswagen Jetta exclusivamente na configuração GLI para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto